Começou hoje mais uma etapa de vacinação contra essa doença em Coari. Agora, os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades já podem ser imunizados. O Wallace tem 12 anos. Acompanhado da mãe, ele foi cedo até um posto de vacinação para receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Felicidade, pois eu sei que já vou estar imunizado e voltar às aulas com 100% de preocupação sobre pegar essa doença. É uma sensação de gratidão e muito feliz por conta que ele tem uma comorbidade. Ele é diabético, então, para mim, meu Deus, só agradecimento mesmo. Nesta sexta-feira, o município de Coari começou a imunizar os adolescentes acima de 12 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A vacinação está sendo realizada em todas as 13 UBSs do município. Para poderem se imunizar contra a Covid-19, os jovens devem estar acompanhados dos responsáveis e devem levar RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina e um documento que comprove a comorbidade. O Estado mandou uma remessa agora para a gente, cerca de 258 doses. Até o momento, em Coari, mais de 37 mil doses foram aplicadas, sendo 28 mil da primeira dose e 8 mil da segunda.